Esse vídeo é para falar com as pessoas que falaram que eu fiquei com medo de me envolver nessa treta e de falar dessa mulher. Então para mostrar para vocês que eu não tenho medo de envolver em treta nenhuma e de falar dessa mulher, eu vou, estou fazendo esse vídeo para poder dar a minha opinião sobre ela. Uma pessoa que só veio para poder, só está aí para poder arrumar problema, no começo, ela chegou até a falar umas coisas que ela não tinha nada a ver com o problema que estava acontecendo, mas depois no final deu no que deu e acabou todo mundo vendo que ela não valia porra nenhuma. Ela não valia nada. Então, para quem achava que eu não tinha coragem de falar sobre essa mulher, está vendo que eu tenho coragem sim de falar sobre essa mulher. Então é isso que eu falo. Sim, Andréia Neves, irmã do Aécio Neves, tem que estar presa mesmo. E fim de papo.